Já disseram que você não vai vencer Já tentaram te desanimar Já jogaram pedras nos teus sonhos Já tentaram entulhar teus poços Até armaram pra te derrubar Mas quem escreveu a tua história Disse que você não nasceu pra perder Venha pela fé e veja agora O céu vem descendo tua vitória Pois foi Deus quem levantou você Desentulhe agora os teus poços Veia que a água viva vai brotar Acabou o tempo da migalha A bonança hoje vai chegar Pode preparar os teus celeiros Pois é grande o que Deus prometeu Pois é grande o que Deus prometeu Já chegou o fim teu cativeiro Creia que o milagre aconteceu Desentulhe agora os teus poços Creia que a água viva vai brotar Acabou o tempo da migalha A bonança hoje vai chegar Pode preparar os teus celeiros Pois é grande o que Deus prometeu Já chegou o fim teu cativeiro Creia que o milagre já aconteceu Já disseram que você não vai vencer Já tentaram te desanimar Já jogaram pedras nos teus sonhos Já tentaram entulhar teus poços Até armaram pra te derrubar Mas quem escreveu a tua história Disse que você não nasceu pra perder Venha pela fé e veja agora Do céu vem descendo tua vitória Pois foi Deus quem levantou você Desentulhe agora os teus poços Desentulhe agora os teus poços Creia que a água viva vai brotar Acabou o tempo da migalha A bonança hoje vai chegar Pode preparar os teus celeiros Pois é grande o que Deus prometeu Já chegou o fim teu cativeiro Creia que o milagre aconteceu Desentulhe agora os teus poços Creia que a água viva vai brotar Creia que a água viva vai brotar Acabou o tempo da migalha A bonança hoje vai chegar Pode preparar o teu celeiro Pois é grande o que Deus prometeu Já chegou o fim teu cativeiro Creia que o milagre já aconteceu Ninguém vai tomar Ninguém vai roubar O que Deus te deu Ninguém vai tirar Ninguém vai descer Ninguém vai parar Chegou o tempo de vencer Agora Deus vai te exaltar Desentulhe agora os teus poços Creia que a água viva vai brotar Creia que a água viva vai brotar Acabou o tempo da migalha Acabou o tempo da migalha A bonança hoje vai chegar Pode preparar os teus celeiros Pois é grande o que Deus prometeu Já chegou o fim teu cativeiro Creia que o milagre aconteceu Desentulhe agora os teus poços Creia que a água viva vai brotar Acabou o tempo da migalha Acabou o tempo da migalha A bonança hoje vai chegar Pode preparar os teus celeiros Pois é grande o que Deus prometeu Já chegou o fim teu cativeiro Creia que o milagre já aconteceu Vendo teu c cidade Acabou o tempo da migalha Acabou o tempo da themselves Acabou o tempo todo